Gente, ontem quando eu tava indo embora, né? Eu reconheci um rapaz que a gente já até estudou junto, etc e tal. Inclusive, eu, a irmã dele, a gente era tudo da mesma sala, né? E aí eu tava indo embora até com pressa, porque o rapaz ia lá em casa olhar a esteira pra mim, né? Igual eu falei pra vocês, né? E aí, teve uma hora que ele me reconheceu, parece que teve outra hora que ele não me reconheceu não. Então, aí eu contava assim, mais pra frente um pouquinho, aí ele me chamou, falou o meu nome e eu falei, oi? Aí ele falou assim, eu vou te falar uma coisa, minha irmã faleceu. Eu falei assim, nossa, meu Deus. Falei assim, nossa, mas ela parecia ser tão novinha, porque a gente já tinha estudado junto no segundo colegial, né? Eu, ele, a irmã dele, né? Aí ele pegou e falou assim pra mim, faz três meses já. E eu falei assim, nossa, aí eu falei assim, mas ela parecia ser tão novinha. Aí ele pegou e respondeu, ah, ela tinha 34 anos. Eu falei assim, nossa, minha idade. Aí ele pegou e completou. Ele pegou e disse que deu um infarto nela, que ela morreu de infarto, né? E eu falei assim, nossa, meu Deus. E ele falou assim, é? Aí eu falei assim, nossa, mas tanta gente morrendo de infarto, né? Meu Deus, que coisa. Inclusive, gente, aquela outra pessoa que morreu há pouco tempo, que eu falei pra vocês, que eu fiquei em choque, né? O irmão dele também comentou comigo que o dele também foi infarto e que não foi nem pro IML. Eles já declararam que era infarto mesmo, que não foi nem pro IML, viu, gente? E aí, nossa, gente do céu. Fiquei assim, passada chocada. E aí depois me despedi dele, porque o rapaz tinha convidado comigo que ia estar lá em casa 6 horas. E já era quase 6 horas e eu tinha parado pra conversar com uma outra conhecida minha. Então eu tava super atrasada. Mas que eu fiquei em choque, sabe? Fiquei em choque. E aí esses dias teve uma de vocês que comentou assim, que eu falo muito sobre morte, né? Que não sei o que, barari, barará. Pois é, gente, sabe do que mais? Eu deveria falar mais. Deveria falar muito mais sobre morte, né? Porque a única certeza da vida da gente é a morte. E aí vou falar pra vocês, não tá normal isso, gente? Esse tanto de gente morrendo assim de infarto, não. Não é normal uma coisa dessa. Ainda mais a maioria das pessoas morrendo tudo nova. Gente nova. Não, eu não tô... Sabe assim, eu tô inconformada com uma coisa dessa, gente. Que essas coisas assim, pelo amor de Deus, isso é normal. Isso não pode ser normal de jeito nenhum. Não pode ser normal, gente. Esse tanto de gente morrendo assim, desse jeito de infarto, não. Não pode ser normal, gente. Não pode deixar isso ser normal, gente. As pessoas deveriam se conscientizar mais que tem alguma coisa de errado acontecendo. Porque isso não tá normal. Nunca vi esse tanto de gente assim, nova, morrendo. Nossa, fiquei chocada, gente. Fui pra casa assim, ainda bem que eu tava perto de casa. Mas fui pra casa assim, chocada mesmo. 34 anos. Nossa, e a minha idade. Meu Deus do céu. Que coisa. Nossa, fiquei assim, gente. Nossa Senhora. Eu sou uma pessoa que fica impactada com morte. Gente, não pode ser normal esse tanto de gente nova morrendo assim de infarto, não. Nunca vi uma coisa dessa, meu Deus do céu. Meu Deus, nossa, fiquei passada, gente. Tô até agora passada, chocada. Tchau.